Há mais ou menos dois anos atrás eu trouxe um experimento bem cabuloso, onde a gente tentava no PES 2021 lesionar o nosso próprio companheiro de time. Vocês curtiram pra caramba aquele experimento e desde então a gente nunca mais fez nos outros jogos. Mas aqui estamos no eFootball 2024 pra ver o que a Konami criou pra evitar essa lesão do próprio companheiro. Pra que a inteligência artificial não nos atrapalhe, vamos jogar no nível iniciante e poder focar 100% no nosso time. Como vocês podem ver, eu tô usando dois controles e justamente pra poder ter dois comandos. O jogador do nosso time com a bola e o outro que eu vou poder chegar junto e meter o carrinho. E aí ó, tem bola rolando hein moleque. Já vamos. Já deixei a saitinha ali com outro controle. Vamos chegar com o Lautaro Martínez. Cara, ele não deu carrinho véi. Que isso? Ele não tá dando carrinho. Então aparentemente ele só pode pedir a bola. Vamos aqui com o Enzo Pérez tentar passar do meio campo. Eu vou chamar o Messi na conversa. Aí chegou ó. Será que aqui dá? Messi vem. Cara, não tá disponível a opção de dar carrinho véi. Que bizarro. Então desse jeito não vai funcionar. No PES 2021 tinha essa opção sim. Você conseguia dar o carrinho. Já vou botar aí um controle cara. Pra Argentina e outro pra Portugal. Eu vou fazer o seguinte hein. Vamos tentar entregar essa posse de bola aí pra Argentina. Aliás, pra Portugal. Vamos ver se os caras pegam aqui ó. Boa. Tá com o português. Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa o cara marcando lá. Ai, já dei a primeira pancada. Se liga. O Di Maria veio. A gente imprensou ele com o Messi ó. E teve a primeira pancada ali na deixadinha ó. Bem de leve do Di Maria. O Messi caiu. Saiu catando o cavaco, mas ainda não foi o carrinho que a gente quer. Pancada tanto no joelho quanto na perna ali. O pé embaixo. Ai, vou deixar alguém se aproximar. O Messi chegou. Ah, quase mano. Quase que eu acerto o carrinho nele. Vamos lá de novo. Dá essa bola. Lembrando que eu tô aqui na troca de jogadores manual ó. Se eu não trocar, a inteligência artificial que vai marcar. Vamos lá. No carrinho também não consegui pegar. Temos mais uma opção cara. E eu acho que é a última tentativa. O último esquema que a gente pode conseguir fazer. Vou aqui em configurações. Alterar cursor. Aí tá sem assistência. Também vou ter que mudar o comando pra deixar só a máquina com Portugal. E agora nessa configuração temos a opção da câmera jogador. Agora dá uma ligada. Eu vou escolher quem eu vou controlar. No caso tá aqui o Messi. E vamos ver o que os outros argentinos vão fazer. A gente vai tentar sempre acompanhar e torcer pra que eles percam a bola. Vai, 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 vai. Vai, chega junto. Olha lá. Vai, dá pra dar carrinho. Vocês estão vendo que agora a gente vai conseguir sim. Bora torcer pra Argentina pegar aqui com alguém. E eu já chegar metendo carrinho. Vai ser esse 24. Vai. Ah, passou batido. Mas, cara, é só acertar o time. Vamos deixar o goleiro tocar pra alguém aleatório ali. Quem sabe o Otamendi. Ah, velho. Martínez mandou lá pra frente. Vai dar bom? Deu bom. Cara, espera. Vai, vai. Alguém de Portugal toma essa bola desse maluco. Ah, mano. Deixou a Argentina fazer 2x0. Vai, Lautaro. Vai, Lautaro. Chega junto, mano. Caraca, velho. O Lautaro não vai pra eu dar o carrinho nele. Já estamos aí, então, no segundo tempo pra ver se a gente vai conseguir o time certo pra dar essa pancada. Já tô cansando bastante o Messi ali, ó. Vamos, Lautaro. Vai, 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 mano. Ah, ele não dá carrinho agora. Tem que ser antes do argentino tocar na bola. Mano, é um milésimo de segundo que a gente tem pra tentar atingir o companheiro. Vai, acertei. Acertei, moleque. Finalmente. Vamos ver no replay o que aconteceu. De repente a gente tenta deixar os caras amarelados. Mas, ó, dá uma ligada. Mano, a gente veio quente com o Messi, hein. Aí, o tapa do Messi eu dei de propósito pro argentino, o toque, né, pro português. Justamente pra eu já vir junto. Vamos botar a câmera nele. Ah, ele se jogou, ó. Não acertou, não. Danado. Ele tentou simular uma falta do próprio Messi. Ou será que acertou? Ah, esse pezinho aqui, ó. Acabou acertando sim, ó. Acertou o calcanhar dele bem de leve. Aí ele foi pro lado. É isso aí, moleque. Vai ser agora, hein. Quem chega? Quem vem junto? Vai, mano. Camisa 7 de novo. Bola desviou. Vamos chegar junto. Ai, quase. Quase que eu acerto. Eu acho que a gente até chegou a acertar, ó. Hum, na canelinha do danado. Ele tirou o pé na hora, ó. Bem na hora que a gente ia meter a trava em cima do cara. Era o Lautaro Martínez. Tem que devolver essa pra Portugal. Agora, no camisa 7. Ou no camisa 3. Pegamos em cheia, papai. E ele reclamou de volta. Se liga, véi. Ele reclamou. Ele reclamou mais pelo desvio. Não chegou a tocar, não, ó. Ele caiu depois com a cabeça do Messi passando em cima dele. Vamos lá, Lautaro. Ah, a bola atrapalhou, cara. O carrinho tava certo. Vou pegar o Di Maria agora, hein. Bora pra dentro. Vai, Portugal. Pega essa bola, meu filho. Vai, João Cancelo. Pegou, hein. Vamos acompanhar agora, hein. Vai dar o passe pra quem? Deu lá na frente. Quem acompanha? Vai o Otamendi. Vai o Otamendi. Acertei o 24. E vibrou até o joystick aqui, moleque. Vibrou até o joystick. Mas não foi uma pancada em cheia a ponto de derrubar o cara. Vai mais uma. Pegamos. Ele desviou, mano. Ele desviou o carrinho. Acertamos em cheia, mas o cara tirou o pé de leve, apesar de ter atingido o Rodrigo Depou. Ele vai, ele vai. Acertei. Acertei mais uma e agora eles estão desviando. O Lautaro veio pra acertar em cheia e foi em cheia, ó. Ó o pezinho. Ó o pezinho do Lautaro. Ele olhando pra cima, vendo o Depou ainda. Aí o cara levantou o pé, ó. Conseguiu escapar na passada ali, mas chegou a ser atingido de leve. Agora não tem como errar, velho. Não vai ter como errar agora. Vai ser em cheia. Ou não. Ou não. Ah, acertei o cara de Portugal. E acabou lesionado, velho. Olha só. Acabou lesionado. Vou mudar o comando agora pra Portugal. Justamente pra tentar, né. E pegar uma pancada aí em algum jogador deles. Aí o robôzão. Aí, moleque. Atravessou na primeira. A gente perdeu de propósito. Viemos correndo. E aí? E aí, moleque. Olha a travinha ali. Pra acertar. Pra acertar em cheia. Até atravessou com o joelho e tudo. Dessa vez, os caras estão desviando agora, ó. Parece que o jogo entendeu que a gente tá querendo trapacear com essas pancadas pelo mesmo companheiro. Aí eles estão fazendo isso. Caraca, mano. Sacanagem. Olha só a trava ali do Cristiano acertando ele. Acertei! Acertei finalmente! Vamos lá no replay. Que agora foi uma pancada que vibrou o joystick e tudo mais. De olho no Cristiano. Olha só. Mano, acertamos primeiro o argentino. Aí o juiz deu vantagem, ó. Se liga. Mandou o lance seguir. Agora, vamos até olhar o que o juiz vai falar depois dessa pancada no nosso companheiro Bruno Fernandes. Mas foi muito em cheia. Caraca, mano. O Cristiano pegou na moral, véi. Olha lá. Levantou o Bruno Fernandes. Aí o BF, ó. O Cristiano só olhou pra ele. Vamos olhar o árbitro da partida. Se o cara levantou aí uma vantagem. Ele tá em cima do lance, ó. Tá em cima, cara. Mas aparentemente não. É nesse pique, mano. Depois dessa, vamos ficando por aqui. Tamo junto sempre. Já descobrimos aí o que acontece. Se você der uma pancada e tentar quebrar o seu próprio companheiro no eFootball. Dê uma ligada lá na playlist Experimentos. Que a gente fez isso aí também no PES 2021. E lá o carrinho comia solto. Tamo junto. E até a próxima.